E se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero ser envergonhado, decepcionado, diante das redes sociais e no jornal, no Brasil inteiro, para todo mundo saber que com Deus ninguém se brinca. E se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero ser envergonhado, decepcionado, diante das redes sociais e no jornal, no Brasil inteiro, para todo mundo saber que com Deus ninguém se brinca. Tenho medo de falsos milagres, testemunhos e revelações, a história está cheia de gente que afirmava ter tido visões. Todo mundo se engana algum dia, todos nós poderemos errar, mas a chance que Deus nos envia, é de nunca voltar a pecar. E se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero ser envergonhado, decepcionado, diante das redes sociais e no jornal, no Brasil inteiro, para todo mundo saber que com Deus ninguém se brinca. Nem louvores de mais, nem de menos, Deus nos dê sentimento e razão. Sua graça nos passa serenos, sem brincarmos de religião. Falsos Cristos estão garantindo, ei-lo aqui, ei-lo ali, doem mais. Ele disse, ele andou prevenindo, dessa gente ele vai cobrar mais. Ele disse, ele andou prevenindo, dessa gente ele vai cobrar mais. Dessa gente ele vai cobrar mais. Negócios imperdíveis, lucro fácil, são palavras de um pastor que aplicava golpes financeiros em todo o Brasil. E se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero ser envergonhado, decepcionado, diante das redes sociais e no jornal, no Brasil inteiro, para todo mundo saber que com Deus ninguém se brinca.